O secretário vai fazer a triagem da documentação e organizar a fila. O eleitor apresenta o documento para o mesário que habilita sua entrada. O eleitor passa o álcool em gel na mão e se encaminha até o segundo mesário. Ele apresenta o seu documento com a foto e os seus dados para ser encontrado no caderno de votação. O mesário dita os números para o presidente da sessão. O eleitor trouxe a caneta de casa e assina o caderno de votação. Ele recebe o comprovante e já está apto a se dirigir à cabine de votação. O eleitor volta. E ao se dirigir à saída, passa novamente o álcool em gel nas mãos. O eleitor cumpriu seu papel na festa da democracia. E aí Obrigado.